Música Mas é imã de problema, não pode rolar Descuido pra fluir no natural, sigilo absoluto Chame baixe meu rugo, chame baixe meu rugo Não fala meu nome, você não está na boca Chame baixe meu rugo, chame baixe meu rugo Não fala meu nome, você não está na boca Manda minha ex, porra, e tomar no cu Manda minha ex, porra, e tomar no cu Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu Manda minha ex, porra, e tomar no cu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri